Quase Ninguém Vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Ter mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Isso é Leonardo Brito, velho Segura meu amigo, Márcio Melo, que ante as mídias Oh, Leonardo Brito, a balada Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Isso é Leonardo Brito, velho Eu amei te ver, eu amei te ver Parará, 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 parará Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a gara Mais uma vez eu tomei porre por você, mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não bloquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a gara Mais uma vez eu tomei porre por você, mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Isso é Leonardo Brito Vamos falar de amor Isso é Leonardo Brito Promete Me fazer feliz que eu te faço também Só quero o teu amor e o de mais ninguém Me jogar em teus braços e ser só teu Promete Que essa nossa história nada vai mudar Eu vou fazer você feliz, pode apostar Que nada nesse mundo vai nos separar Promete Isso é Leonardo Brito Totalmente diferente Promete Te peço faz a tua parte que eu faço a minha Prometo que nunca te deixarei sozinha Você tem tudo que eu sempre sonhei Sempre sonhei Seu jeito me encantou desde o primeiro olhar Quando abri o seu sorriso Quando abri o seu sorriso me fez despertar Uma vontade imensa de ter você pra mim Promete Me fazer feliz que eu te faço também Só quero o teu amor e o de mais ninguém Me jogar em teus braços e ser só teu Promete Que essa nossa história nada vai mudar Eu vou fazer você feliz Pode apostar Que nada nesse mundo vai nos separar Promete Me fazer feliz que eu te faço também Só quero o teu amor e o de mais ninguém Me jogar em teus braços e ser só teu Promete Que essa nossa história nada vai mudar Eu vou fazer você feliz Pode apostar Que nada nesse mundo vai nos separar Promete Te peço faz a tua parte que eu faço a minha Prometo que nunca te deixarei sozinha Você tem tudo que eu sempre sonhei Seu jeito me encantou Desde o primeiro olhar Quando abri o seu sorriso me fez despertar Uma vontade imensa de ter você pra mim Promete Me fazer feliz que eu te faço também Só quero o teu amor e o de mais ninguém Me jogar em teus braços e ser só teu Promete Que essa nossa história nada vai mudar Eu vou fazer você feliz Pode apostar Que nada nesse mundo vai nos separar Promete Me fazer feliz que eu te faço também Só quero o teu amor e o de mais ninguém Só quero o teu amor e o de mais ninguém Me jogar em teus braços e ser só teu Promete Que essa nossa história nada vai mudar Eu vou fazer você feliz Pode apostar Que nada nesse mundo vai nos separar Promete Te peço faz a tua parte que eu faço a minha Isso é Leonardo Brito Na balada Totalmente diferente Segura véi É Já tá ficando chato, né A inchação, saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Segura Segura meu parceiro Márcio Melo Tchau 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 E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eita menino Isso é Leonardo Brino De pesqueira Pro mundo Eita Isso é Leonardo Brino Simplesmente Diferente Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Esse porto com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo Essa bandida Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo Essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo Essa bandida Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo Essa bandida Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo Essa bandida Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo Essa bandida Eita menino Eita menino Isso é Leonardo Brito Na balada Totalmente diferente Eita que essa aqui É por cabo assim Já acabado de beber Segura menino O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Não desejo a ninguém Noite, dia, vai e vem E esquecer eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligue ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo Passa uma mensagem Ela não responde Eu me acabo 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 Eita que isso é Leonardo Brito Totalmente diferente O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando não desejo a ninguém Noite, dia vai e vem me esquecer, eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligue ela não atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu ligue ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Passa mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Eita Essa vai Pra os meus amigos Juntos de bar Segura, menino Essa é uma velha história de um ator E um beija-flor Que conhecerá o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Segura, Henrique Castro E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Isso é Leonardo do Abrito De pesqueira pro mundo Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi a sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre somos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre somos bons amantes No fundo sempre somos bons amantes É o fim daquele medo Segura meu amigo Maço Tianta as mídias Isso é Leonardo do Brito Na balada Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu Pensei que só estava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Por tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre somos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre somos bons amantes No fundo sempre somos bons amantes Iê, iê, iê É o fim daquele medo bobo Eita menino Se eu soubesse o que tinha feito antes Segura É pra tocar no paredão Leonardo Brito Na balada Leonardo Brito é show É É É É Você não se importa de me ver chorar É Mas sei que um dia eu vou superar Essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Mas vai passar Pode esperar Reza aí Reza aí Reza aí Eu não encontrar Ninguém melhor do que você Reza aí Reza aí Eu não te esquecer Pro meu coração não mudar De dona Reza aí Que se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida Essa ofensa garantida Reza aí Reza aí Isso é Leonardo Brito Vai Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Isso é Leonardo Brito Totalmente diferente Na balada Segura meu amigo Márcio Melo Diante as mídias Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Isso é Leonardo Brito Segura Henrique Castro É ser home studio Eita véi Isso é Leonardo Brito Na balada Totalmente diferente Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos Na balada Eu tomando sorvete E eles tomando cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pígado Do que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Isso é Leonardo Brito Na balada Pra tocar no seu paredão Eu tentei, velho Comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer comigo do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Essa vai pros meus amigos garçom Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Isso é pra tocar no seu paredão Cê dá lá no brilho Na balada Totalmente diferente Bora beber, menino Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil mentirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Vai! Isso é Leonardo Brito Balada que eu não mando Eu fecho, véi Eu sei que encontrou Eu sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Isso é Leonardo Brito Não me esqueceu, né? Sei que encontrou alguém pra superar Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Sente saudade Sente saudade Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? É Eita, que celular lá do Brito na balada, véi! Eu até duvido você não tomar uma Mas agora veja Diz que tá mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe Pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Forras, festas e baladas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade Viu Viu? 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 Tô escorado na mesa Confesso Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Tô celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria enganou Seria enganou Caçom troque o DVD Que essa manda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cada conta E o 10% aumenta Caçom troque o DVD Que essa manda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta O 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E o 10% aumenta E a terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Tô celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria enganou Seria enganou Caçom troque o DVD Que essa manda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Caçom troque o DVD Que essa manda me faz sofrer E o coração não aguenta E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E o 10% aumenta 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 Isso é Leonardo do Brito O melhor shot de Pernambuco Segura o milzinho Bora chola Danilo Mix Danilo Mix Lembrar Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Isso é Leonardo do Brito Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Se o filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Isso é Leonardo do Brito Segura a chola Que isso é o melhor Chote de Pernambuco Meu filho Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Isso é Leonardo do Brito Segura o bilzinho do acordeão Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Eu quero ver então, quem vai poder trocar de coração Isso é Leonardo do Brito, é o melhor chote de Pernambuco, velho Digo, tu rir não As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Segura o meuzinho Segura o meuzinho E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Segura o meuzinho O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Isso é Leonardo Brito O melhor choque de Pernambuco Duvide não Segura Danilo Mix Bora Dindê O nosso santo bateu Queria te encontrar Só pra sentir teu cheiro E te fazer sonhar Comigo a noite inteira Só pra ter você Bem mais pertinho de mim Só pra ter você Quando você tá longe de mim Meu coração fica apertado Como é que eu vou viver assim Sem você do meu lado Será que vou ser feliz Ficar só pra ter você Bem mais pertinho de mim Só pra ter você Ficar só Só pra ter você Bem mais pertinho de mim Só pra ter você Queria te encontrar Só pra sentir teu cheiro E te fazer sonhar Comigo a noite inteira Só pra ter você Bem mais pertinho de mim Só pra ter você Quando você tá longe de mim Quando você tá longe de mim Ficar só pra ter você Ficar só pra ter você Bem mais pertinho de mim Bem mais pertinho de mim Só pra ter você Sim Sim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti